Qual a diferença de caráter para reputação? O interessante é que muitos de nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso próprio caráter. Até porque entendemos que a reputação é aquilo que as pessoas acham, ou deduzem, ou veem em nós mediante a aparência. E o caráter é aquilo que realmente nós somos. A reputação é aquilo que representamos para o povo. É aquilo que aparentemente dá uma visão daquilo que nós desejamos, ou até mesmo nos esforçamos para passar para aqueles que nos conhecem. E o caráter é aquilo que você é, você faz, quando ninguém está te vendo. A reputação é aquilo que o povo conhece de você. E o caráter é aquilo que Deus sabe, que Deus conhece e que Deus enxerga em você. Porque, na verdade, o que nós às vezes observamos, é que as pessoas podem se enganar. Tipo, a imagem que você passa, mediante o esforço para manter a sua reputação, Às vezes, pode enganar alguém, mas o Deus se conhece, o caráter não se engana. Entenda que, às vezes, aquilo que é aplaudido pelos homens, nem sempre é aplaudido no céu. Aquilo que é reconhecido, aparentemente, pelos homens, nem sempre é aceito e recebido no céu. Nem tudo que brilha é ouro. Esta é a mensagem que eu trago através deste vídeo. O interessante é que algumas pessoas costumam focar muito no caráter e desprezam a reputação. Mas, na verdade, a mensagem que eu trago através deste vídeo é que haja um equilíbrio. Temos que nos preocupar com a reputação? Sim, temos, até porque as pessoas observam muito mais aquilo que fazemos, as nossas ações, do que aquilo que falamos. Ou seja, as pessoas nos avaliam pelas nossas atitudes. Nem tanto por aquilo que pregamos, que ensinamos, que orientamos. Tem que haver um equilíbrio. O caráter chama a atenção de Deus. A reputação chama a atenção dos homens. Tem que haver essa dosagem correta em cada uma, em ambas as partes. O que eu entendo é que, biblicamente, nós encontramos até personagens bíblicos como o próprio Namã, que, na rua, como general, ele ostentava uma grande autoridade perante os seus liderados, os seus subordinados. Mas, quando Namã chegava em casa, que tirava a sua farda, que a sua esposa o contemplava, ela conseguia enxergar a sua enfermidade. Tanto é que a garota que veio de Israel, que trabalhava na casa de Namã, o aconselhou através da sua senhora. O que é o caráter? O caráter é a maneira com que eu reajo diante das críticas, diante das afrontas, diante das indiferenças, diante dos desprezos, diante das pessoas orgulhosas, vaidosas, prepotentes, arrogantes, a maneira como eu me comporto no interagir, no dialogar com elas. Isso vai demonstrar que tipo de caráter eu tenho, porque todas as pessoas têm caráter. Alguns, um bom, outros não. Caráter é quando o troco do mercado vem a mais, e eu confiro no meio do caminho e vi que veio a mais, e volto para devolver. Caráter é a maneira como eu reajo quando eu sou fechado no trânsito, quando eu sou provocado no trânsito. Caráter é aquilo que eu sou como esposo, é aquilo que eu sou como pai, é aquilo que eu sou quando eu desço do púlbito, quando eu saio da igreja. Isso é que é caráter. Caráter é o seu verdadeiro eu. É aquilo que Deus sabe de você. Que Deus em Cristo Jesus fale muito mais forte ao teu coração.